E assim ficou. Nós comigo ninguém pode. Se você gostou, dê seu like. Se inscreva no canal pra ajudar, compartilha. Pra me animar. Ó, essas pedrinhas aqui. Essas pedrinhas de jardim. Tem passo a passo aí no canal. Compartilha. Se você gostou. Ficou muito lindo. Corta o molde da folha no papel. Mas você pode fazer vários tamanhos. Esse tem 16 por 28. Vai depender do tamanho da planta que você vai fazer. Fica a seu critério. Com preferência, de garrafa pede de planta ou de refrigerante. É amastrado pra você fazer. E assim ficou pronto. Deixa sempre essa ponta aqui no final. Você tira um pedacinho de lixo. Isso aqui é lixo de ferro. 230. Ela não é muito grossa. Aí você tira um pedaço. Esse é muito grande não. Um pedacinho. Aí você lixa. Lixa a folha. Lixa todinho. Vim bastante mesmo. Esse aqui é que vai fixar a tinta depois. Nada tira. É. Aí lixando. Ó. Depois de lixado, você dobra. E leva no fogo. E leva no fogo. Aí vai fazendo. Ela é toda frisadinha. E leva no fogo. Acho que... olarmente. Legada em cima. Begada em cima. Olha lá... Tá louco. Ó. A mesma coisa, tem que fazer com a borda, ó. Toda a borda. Ó, ela ficou enrolada assim, aí você tem que dobrar, dobra pontinha por pontinha, até o final. Aí você leva no fogo também, é jogo rápido, não tem mistério. Se você tiver um alicate, você dá uns apertos que ainda fica melhor, mais fixado. Porque depois ela vai ficar virada, ao contrário. É só fazer um calorzinho. Ela vai ficar um pouco curvada, ó. Ela vai ficar assim. Ó, esquenta o arame bastante e faz quatro furos, ó. O arame tem que tá bem quente, vai precisar de quatro furinhos aqui, ó. Que é pra depois encaixar o arame. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Agora, aqui você passa uma camada de um lado e do outro, com uma tinta branca. Depois, passar o tom de folha, o tom de verde. Aí, pinta nele todinho, ó, a folhinha. Do lado direito e do lado esquerdo. Pega uma revista ou jornal, faz um canudo. Enrola um canudo com papel, aí depois você pega um pouquinho de cola e cola, né? Então, agora, o que você vai fazer é colocar esse canudo dentro, pra formar a folha, o talo da folha. Corta bem pra dentro essa peça. Tem que ficar um pouquinho pra dentro. Porque depois você vai passar no fogo e vai dobrar. Tchau, tchau. 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 Essa aqui é uma sacolinha que você cortou a tira, né? Aí, você só vai enrolando agora, ele todinho. Aí, depois, você vai passar o ferro em cima. E aí, você vai passar o ferro em cima. E aí, você vai passar o ferro em cima. E aí, você vai passar o ferro em cima. E aí, você vai passar o ferro em cima. Aqui, você vai passar várias vezes até chegar no ponto certinho. Olha o talo que ficou. Eu vou usar essa tinta aqui. Eu vou usar essa tinta aqui, o número 513. Esse tom de verde. Essas tintas de artesanato. Começa pintando, ó. É bem nesse tom mesmo, ó. Aí, você vai pintar de um lado e do outro. Agora, é só deixar secar e pintar todinho aqui. E aí, você vai passar o ferro em cima. E aí, você vai passar o ferro em cima. E aí, você vai passar? Agora, depois de fazer essas listrinhas, com a pontinha do pincel, aí vai fazendo uns picos. Ó, esse aqui é o acabamento final. Aí, depois, você faz só uns tracinhos, assim, porque essas listras aqui, elas não são, assim, muito certinhas. Aqui eu tenho, pego um pedacinho de esponja, dessas de lavar louça, faz só uma pontinha, aí você vai fazendo, assim, os contornos, ó. Bem acentuado. É porque aqui tem essas manchinhas, são muito detalhadas. Aí, você vai fazendo pontinho por pontinho. Depois de fazer essas pintinhas maiorzinhas, veja, aí vem com a esponja. Aí, depois, você vira a outra pontinha da esponja. Ó, só na pontinha. Aí, vem com um detalhe, ó, bem leve. Bem acentuado. Pra dar aquele efeito mesmo, de todo aquele desenho que tem na folha. Ó. Vai bem acentuado mesmo, bem leve, com a mão bem leve. Fez de um lado, agora faz do outro. A mesma coisa, você faz na parte de baixo também, na parte contrária. Aí, vai dando, assim, aquele efeito da planta, ó. Olha como é que fica o efeito da planta, ó. Com esse detalhe verde, no meio, lá no centro. Aí, fica assim, ó. Olha como ficou a frente, ó. Olha as costas também. Tem que ficar igual. Pra dar esse brilho, acabamento final, eu utilizei, eu não utilizei verniz, eu utilizei essa cola aqui, ó. Aí, fica assim, com esse brilho natural. Esse foi o acabamento que eu fiz. Olha, eu montei as folhas, assim, aqui, ó. Fui juntando tudinho. Agora, é só colocar o plástico em volta do caule, pra fixar, pra terminar. Ficou igual plantinha mesmo. Ficou igual plantinha-ho. E aí, fica assim.